Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Qual é a diferença entre os sintomas da variante Delta e da variante Ômicron da Covid? Existe uma diferença entre os sintomas da variante Delta e da variante Ômicron da Covid? Se vocês assistiram a um vídeo que nós colocamos aqui no canal há alguns meses atrás, nós apresentamos que os quatro principais sintomas da variante Delta eram dor de cabeça, corrimento nasal, dor de garganta e febre. De acordo com informações de um estudo que vem sendo realizado na Inglaterra, o Zoe COVID Study, os cinco principais sintomas da variante Ômicron da Covid são os seguintes, corrimento nasal, dor de cabeça, dor de garganta, cansaço e espirros. Como vocês podem ver, três sintomas da variante Delta e da variante Ômicron são os mesmos, corrimento nasal, dor de cabeça e dor de garganta. É por isso que o Zoe COVID Study vem considerando que não há uma diferença significativa entre os sintomas da variante Delta e da variante Ômicron da Covid. Tanto uma como a outra variante lembram muito um resfriado. Não quero dizer que a febre, a tosse, a perda de paladar e perda de olfato não estejam presentes na variante Ômicron. Eles podem sim estar presentes, mas não são os principais sintomas. Tosse, perda de paladar e de olfato também não são os principais sintomas da variante Delta. Os principais sintomas foram esses que nós apresentamos aqui. Entre os principais sintomas da Ômicron são os seguintes, corrimento nasal, dor de garganta, dor de cabeça, cansaço e espirros. Se você tiver alguns desses sintomas, tiver dois, três desses sintomas que nós mencionamos aqui, sugerimos que você busque uma avaliação médica. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com familiares e amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito. Desejamos a todos uma excelente saúde. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!